Ao mesmo tempo, eu tenho sempre um questionamento na publicidade, que faz parte de tudo. Cara, como você falou, precisa ser vendido. E às vezes se apropria de um discurso, rouba-se a pauta. E quando aquilo não é autêntico, quando você rouba a pauta para parecer legal, aquilo não vende. E tem várias críticas relacionadas a isso. Você consegue enxergar também que uma coisa é ter uma coisa... Como você está falando da sua filantropia, altruísta, que você quer fazer aquilo genuíno, do coração. E a outra coisa é que eu quero vender. E as pessoas não compram mentiras. Você sente isso? Desculpa te pegar como publicitário. Não, não. Eu acho que... Veja, quando eu escolhi publicidade... Na verdade, fui vendedor antes. Enfim, uma história longa. Eu escolhi publicidade realmente romanciando, que eu geraria entretenimento, ou graça, ou drama, mas uma história de entretenimento para as pessoas. Quando a gente vai ficando mais velho, você pensa assim... Caramba, mas qual é a minha profissão? Eu tenho que vender mais saco de lixo, vender mais detergente, vender mais bebida, vender mais carro, vender mais... Tem um questionamento. Ao mesmo tempo, se isso não é vendido, você morre de fome. Porque o mundo gira em torno desse giro. Sim, desse consumo. É. Consumir, sabe? Entendeu? Se você não parar de vender tudo, acabou. Não vamos morrer de fome. Então, tem todo esse perigo. O que eu acredito na sua pergunta é a capacidade da educação de um país. Nós, infelizmente, não fazemos parte de um país com nível educacional muito alto. Pelo contrário. Isso dificulta o discernimento do que é uma palavra verdadeira, do que é um fato e do que é um fake e do que é uma mentira. E, muitas vezes, quem é eloquente, quem fala bem, quem acaba conquistando, vendendo sonhos vazios, acaba tendo mais crença do que, às vezes, quem está trabalhando em silêncio. Essa questão da filantropia, por exemplo, eu não falava. Só que o problema é que tudo virou uma manchete. E se você, às vezes, não comenta, as pessoas falam, pô, mas o cara não faz nada. Então, veja, mudou o mundo. Porque filantropia, na minha época, se fazia em silêncio. Tem um termo que chama la metvave, que é o anjo secreto. Vem do judaísmo. Você não conta o que você está fazendo. Ao mesmo tempo, você precisa ter o seu nome no Einstein, na sinagoga, para as pessoas incentivarem outras pessoas a fazerem. Entendeu? Perfeito. Que bom. Você mostra aí a tua cara. Você está falando, cara, eu vou lá e ajudo essas pessoas. Pô, faz alguma coisa se você quiser. Não, se você puder. Se você puder. Se você puder doar tempo, se você puder doar alguma coisa útil que faça o ser humano melhor. Porque a loucura é exatamente essa. Se você não tiver discernimento para saber o que é fato e o que é fake, se você só ficar na angústia de passar para frente tudo o que você recebe, de acreditar em profetas, nós vamos continuar valorizando o discurso em relação ao fato, em relação à verdade, em relação à atitude. E, infelizmente, Zugi, essa é uma característica do Brasil. O Brasil é um país muito bom. O ser humano tem um coração maravilhoso, mas, às vezes, ele é levado e pega-se por aí a nossa história, o que se gasta no setor público, o que a gente paga de imposto e o que a gente não vê. Porque não é 30% do imposto, mas o que a gente não vê em assistência educacional, assistência hospitalar e assistência de transporte. Você anda por bairros caríssimos de IPTU, com caçadas, com buraco, com pessoas caindo. Minha mãe caiu em Santos, quebrou o joelho. Quer dizer, um custo altíssimo por uma rua. O discurso é bonito e entrega uma porcaria. Exatamente. E se a gente não tiver um nível educacional mínimo para discernir, ferrou. Nós vamos continuar vivendo na mão de xalatões.